Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma análise de lista de Commander pré-montado, dessa vez começando aquela nossa maratona de análises, porque são 4 decks que estão chegando aí no lançamento de Blue Burrow, a mais nova coleção de Magic the Gainway, tá chegando aí, final barra começo de mês, final de julho, vai ser o pré-release semana que vem, começo de setembro, agosto, meu Deus, eu tô perdido, meu Deus, eu tô perdido. Tá, final de julho pra agosto a gente vai ter a coleção nova, e olha só, eu tô sentindo que essa coleção tá dividindo muita gente, enquanto tem uma galera que tá falando que não tá nem aí pra essa coleção, tá bem preocupado ou bem ansioso, né, pra próxima, a Dusk Mourn, que traz um tema bem diferente dessa coleção, e compensa eu tô vendo uma galera muito animada com os furzinhos, com os bichinhos, etc e tal, e eu quero saber de você que tá assistindo, deixa nos comentários, se você é do time que tá animado, animada ou não, você só tá aqui por curiosidade mesmo, porque você gosta de Commander, e Commander pré-montado é a nossa praia, né. Mas antes de falar da primeira lista, eu tenho que lembrar vocês, tá, que esse mês, em julho, você concorre até sem fichar usar gola da Central Acessórios, Central Acessórios, ó, maravilhosa, tá, todas as compras que vocês fizerem no site da ligamedic.com.br, maior portal de medic aí, ó, do Brasil, e, quiçá, da América Latina, tá, é, você vai tá concorrendo a cada 100 reais em compras lá, você ganha um cupom pra concorrer ao sorteio, só que se você utilizar o código PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra, consequentemente, você pode aí dobrar o valor dos seus cupons, dependendo do tamanho da sua compra, então, use o código PLANINALTA, você me ajuda muito a fortalecer essa parceria aí com a ligamedic, e você também concorre, né, com muito mais sorte aos sorteios aí que tem mensalmente, beleza? E agora vamos, obviamente, pro site da ligamedic, onde já temos as listas, né, a gente vai começar, gente, pelo Animated Army, eu vou ser muito honesto com vocês, eu não vi, normalmente, eu não vejo as listas completas antes de fazer análise, eu gosto de fazer análise com React, vocês sabem, quem me acompanha já sabe, só que dessa vez eu vi pouquíssima coisa, além dos comandantes, vi, sei lá, uma coisa ou outra dos spoilers, e aí, cara, aqui vai ser uma análise, assim, completamente, tipo, cega, porque eu até esqueci o que o comandante faz pra ser muito honesto com vocês, tá? Mas nós temos aí o comandante Guaxinim, né, esse racunzinho aí que parece ser um druida, que tá mexendo com as plantinhas, com o chá, com as ervas, com a xícara ali, só que ele é um bichinho, um gru, make trash do smash é o nome do deck, então você faz aí sujeira, tá, pra você, enfim, esmagar, vamos ver se é isso mesmo, o gru normalmente propõe isso, né, minha análise, gente, é sempre em cima pra vocês entenderem, tá, sempre em cima do potencial do deck, da inovação do deck, qualidade de reprint do deck, qualidade de cartas novas que podem ver jogo em comandantes diferenciados, não só nesse, então tento analisar o deck holisticamente, tá, a gente já vê aqui que ele, no mínimo da liga, tá saindo a 433 reais, contando carta a carta, mas ainda não é um valor que a gente pode levar em consideração, já que, né, tem muitas cartas que ainda não estão precificadas, aqui eu já tô olhando aqui que tem um reprint de 84 reais, vamos ver o que que é isso aqui, mas vamos começar analisando o comandante, que é o belo Bar of the Brambles, custo 333, durante seu turno, cada artefato que não seja equipamento e cada encantamento que não seja uma aura com valor de mana, né, 4 ou maior, vira um elemental, né, se torna um elemental 4-4 e adição aos seus outros tipos, e tem indestrutível e ímpeto, e, toda vez que essa criatura causa dor de combate ao jogador, eu compro uma carta, eu gostei muito da habilidade, porque faz com que, cara, artefatos, que é uma coisa muito comum de você gerar no commander, principalmente com vermelho, né, é, vão virar bichos indestrutíveis, o que é importantíssimo também, você não perder, que não adianta nada, você tem uma série de artefatos ali, bons, que viram bichos bons, e aí você, pô, tomar global, alguma coisa assim, enfim, é, é, ou mesmo no seu turno, talvez não tomar global, que é raro, assim, globais instantâneas, né, é bem raro, mas poder tomar uma destruição, alguma coisa do tipo, de criatura, então esse indestrutível deixa a habilidade muito boa, e toda vez que ela causa dor de combate e compra uma carta, isso, cara, é card vantagem pra mim, é, é bem legal, achei interessantíssimo, tá, no momento, não lembro, algum outro comandante que tenha uma mecânica parecida com essa, então a gente tá falando de um deck Gru, que talvez vai ser um deck de encantamentos e artefatos, e que a gente vai poder brincar com isso, batendo com eles, eu já adorei a proposta aí, tá, vamos passando aí agora pelas criaturas, são 21 criaturas apenas, até porque, eu acho bem ok você ter 21 criaturas, já que você, é, provavelmente vai ter muito mais encantamentos e artefatos que vão atrapalhar o deck do jogo dos seus oporrentes, e ainda vão te colocar, né, no jogo pra você atacar, enfim, é, bloquear não, porque vai ser só no seu turno, mas atacar tranquilo. Você vai ter Anseão da Tribo Sakura, bem ok, sacrifica, busca um terreno básico, bota em jogo, é, 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 é padrão, basicamente decks verdes, né, quase 80% dos decks jogam com Anseão, Cobra Lotus, interessante, né, porque tem uma aterragem, toda vez que entra um terreno, você adiciona uma mana, mana, então aqui dá pra gente fazer várias brincadeiras, quando tem aqueles terrenos tipo, Terra Morphic Expense, ou até mesmo as Fat Lens, você, ah, você joga ela, ela adiciona uma mana, você vai sacrificar pra buscar o terreno, o terreno vai entrar, normalmente, ou, ou, ou virado, ou em pé, dependendo do tipo de terreno que você tá jogando, e aí vai adicionar uma outra mana, então, ali naquele turno que talvez você não deveria ter nenhuma mana gerada, você tem duas, por causa da habilidade do Lotus Cobra, eu gosto também. É, Fito Sussurradus lá no O, vira de sua mana de qualquer cor, ou transforma o terreno no bicho 3-3 com ímpeto. Mostra, três cartas que tão aqui com a intenção de rampar o nosso jogo, então, mostra que, provavelmente, a ideia do nosso jogo aí é acelerar o começo pra jogar mágicas pesadas. Trail Tracker Scout, que está em francês, tá, aí aqui, ó, custo 2-1-3, Pra você que não manja do francês, eu vou te ajudar, porque, né, aqui, poliglotismo, caralho, nem sei se existe essa palavra, poliglotazismo, é com a gente mesmo, pô. Alô, Duolingo, patrocina nós. Bem, eu não sei falar francês, rapaziada, mas não é muito difícil de adivinhar que isso aqui é vira de, sei lá, uma cor de qualquer cor, é isso, da sua escolha. É, cara, por enquanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 criaturas, 5 criaturas que geram mana, essa aqui da coleção, né, o Raccoon Bard, né, o Wondertale Mentor, que gera vermelho ou verde, tem mais coisa, tem mais coisa, mas o importante é que gera mana. Servo Brurido, né, artefatozinho, é, sacrifica, apagatriz, sacrifica, procura 2 terrenos, Grungule, cada outra criatura, não manda o que você controla, entra no campo de batalha com marcador adicional, mais um, mais um. Prospero Bandit, outra carta em francês, e provavelmente, galera, essa, esse deck foi spoilado, provavelmente, posso estar completamente enganado, tá, por algum canal francês, né, já que as cartas estão todas em francês, mas, em breve, quando tiver as versões em inglês, a Liga Magic deve colocar no site pra gente dar uma olhada, mas, custo 3, 2, 2, iniciativa, ahn, se a criatura inflige de combate a um jogador, cria aquele tanto de tesouro, cara, aqui, me parece que toda vez que uma criatura causando de combate a um jogador, cria aquela coisa, você cria aquela quantidade de tesouro, deve ser alguma coisa parecida com isso, parece forte. Garra Cruenta, né, basicão, 4, 3, as mágicas com poder 4, é, ou superior cruz a 2 a menos, e toda vez que ele ataca, cada criatura que você controla com poder 4 ou superior, ganha mais um, mais um e atropelar. Então, ó, nossos artefatos aqui também não vão ser 4, 4, então ele já vai dar mais um, mais um e atropelar pra galera, e aí ele vai diminuir os outros bichos grandes pra entrar, então parece que, né, é um deck meio que tem essa ideia de rampar mesmo. Tia Podslinger, toda vez que você expender, gastar 4 mana, ele cria o 2 a cada oponente, meio, 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 não sei, não sei, não sei, não gosto, acho que, né, vai contra, assim, tipo, a estética do deck, a estética não, porque na estética ele vai a favor, né, porque ele é um racunzinho, então vai a favor da estética. Mas no conceito, assim, tipo, pô, porém, contudo, todavia, entretanto, como a gente vai provavelmente custar muita coisa de custo 4 ou mais, é possível que a gente cause 2 de dano muitas vezes, então talvez eu esteja, enfim, não esteja havendo potencial completo desse cara, vamos ver. Driadizinha, pô, legal, custo 5, 2, 2, né, essa aqui é uma antigona, você ganha a benção da cidade se tiver 10 ou mais permanente, no início de cada manutenção você cria uma saprófita e elas ganham mais 2 ou mais 2 se você tiver a benção da cidade. Eu gosto dessa carta, vai encher seu campo, né, se ninguém tirar ela de jogo vai ser bem perigosa. Overcoat Urcid, tá, é... Achá que forá que l'Urcid é o pedágio persistente em... Ah, esse aqui eu não vou saber, mas custa 5, 6, 5. Parece que é Piet Nement, talvez seja Atropelar, provavelmente, mas aqui eu vou ficar devendo pra vocês que aqui o meu, o meu francês aqui, D'Alessence for Cotumana, aí esse aqui eu vou ficar devendo pra vocês. Rapaziada, quem estiver assistindo, que manjado em inglês ou já tiver tradução, joga nos comentários aí pra todo mundo tá ligado. E aqui, esse é o reprinte de 84 birubirus, é o Grotama Aldevorin, custa 5, 10, 8, tá, ele é lá de... Mano, esqueci o nome dessa coleção, pô, antiguíssima, ainda morava no Rio de Janeiro, trabalhava na loja no Rio de Janeiro quando lançaram essa coleção lá de Double, não sei o que lá, não é Double, né? Nossa, esqueci, eu vou lembrar até o final, vocês vão passar aquele transmissão de pensamento pra mim, e eu vou lembrar até o final. Outras criaturas tem, toda vez que essa criatura ataca, você pode fazer com que ela lute, outras criaturas tem. Quando essa criatura ataca, você pode fazer com que ela lute com o Kodama, beleza. Quando ele descampo de batalha, cada jogador compra carta igual a quantidade de dano causado nesse turno por fontes que ele controlou. Líder, age player, ué. Quando ele descampo de batalha, cada jogador compra carta igual a quantidade de dano causado por fontes que ele controla. Eu não entendi muito bem, é só o custo 5, 10, 8, é isso? E aí, né, doideira. Forte. Doideira. Líder da Madilé é Garruc, custo 5, 4, 4, toda vez que outra criatura poder igual ao superior a 3, entra em campos de batalha, nesse segundo você pode comprar a carta. É basicamente o encantamento do Garruc, só que forma de criatura. Perse, Frags, Proc, mais uma cartinha em francês. Wild Seer, outra carta em francês, custo 5, 6, 6, tá? Les Sorts e Encantamentos que você depois voa também ou um Lacascade. Será que é o... as mágicas de encantamento que você controla tem cascata? Será que é isso? Se for isso é absurdo. Se for isso é absurdo, tá? Se for isso é absurdo. Balotes e Enfurecidos, custo 6, 6, 6, Landfall, bota a besta, 4, 4. Etalhezinha, por que não? Por que não? Um deck verde, vermelho, por que não ter uma etalhe? Com a Dama da Árvore Oriental, custo 6, 6, 6, alcance. Toda vez que outra permanente entra no campo de batalha, você precisa controle. Se ela não foi colocada no campo com essa habilidade, você pode colocar em campo um card permanente com custo de mana convertido igual ao inferior da sua mão. Forte, tá? Bem forte. Bright Cap Badger, carta nova e também outra em francês. Ele tem o Aventura, né? Cris Dux, Giton de Criaturas 1 barra 1 verte saprobionte. Saprobionte é bonito. Cria X criaturas 1 barra 1 saprobionte. Deus, eu não sei se Deus é 10. Acho que não, porque 10 é muita coisa. Custo 3, cria 10 e ainda é uma instantânea. Acho que não é 10. Deve ser 2. É, Dux, Dux. Deve ser 2, pô. E aí depois ele, enfim, sacrifica um fungo e... Viajei, viajei. E aí... Não, cada fungo que você controla possui vira e adiciona uma mana verde. No começo da sua endstep, você cria uma... Pô, parece bom. Se o meu francês não estiver ruim... Caralho, eu meti o louco. Olha o Magic the Gathering que faz com a gente. Cada criatura, saprobionte que você controla, tem vira e adiciona uma mana verde. E no fim do seu etapa de manutenção, você cria uma saprofa que tem um barra 1. É isso. Galtona, 12 e 12. Custa X a menos, pra conjurar com o X a poder das criaturas. Também, ok. Aí a gente vai ter Don Ria, anarquista legal. Um comandantezinho. Mais uma zero pras criaturas. Aí adiciona uma mana verde ou vermelha pra rampar. E a criatura, alvo que você controla, luta contra a criatura, alvo que você não controla. Será que nós teremos um ritmo dos selvagens nesse deck? Me parece um deck bem, bem, né, aprazível pra se ter um ritmo dos selvagens. Aí a gente vai ter abrasão, remoçãozinha, custo 3. Outro artefato, ok. Busca longínqua pra dar aquela rampadinha. Crescimento pra dar rampadinha. Amo, amo ramp de custo 2. Amo. Explorar que não é um ramp, mas é uma... Vamos ver qual é, tá ligado? Dependendo da quantidade de terran que você joga no seu deck. Se você joga com mais de 38 terrenos, mais de 40 terrenos, eu acho que explorar é uma carta boa. Se você joga com menos de 40 terrenos ali, 37, 36, eu já acho que explorar é uma carta meio esquisita. Paga 2 e compra uma carta, tá ligado? Enfim. Tempestade, caso de x de dano a cada criatura. Com reciclar, bom... Ó, eu falei do bagulho da global na instantânea. Isso aqui é um dos poucos exemplos que temos global instantânea. Cultivar, rampzinho de custo 3. Distorção caótica. Remoçãozinha, pô, pontual, maravilhosa. Outra remoção pontual maravilhosa, fera interior. Dizimar. Destruir artefato, criatura, terreno, encantamento, você tem que ter os alvos de todos eles pra funcionar essa mágica. Mas é uma mágica boa, custo 4, destrói 4, parada. Harmonizar. Aquele tipo de carta que é, pra mim, a carta básica de pré-com. Que é uma das primeiras cartas que eu substituo quando eu quero melhorar o power level consistência do deck. Pagar 4 pra comprar 3 cartas é bom? Bom, dependendo da situação, é ok. Eu prefiro colocar, por exemplo, uma carta que me dê mais draws recorrentemente. Eu falo sempre sobre isso aqui nos vídeos de análise de commander pré-montado. Rapaziada, você quer dar um tapinha, dar uma melhoradinha. Não precisa botar o bicho, pô, vou tirar o harmonizar, vou botar um Grimório Silvestre de 300 mil reais. Mas, pô, não precisa, não precisa. Agora, tirar o harmonizar, pra botar, como eu falei, o encantamento do Garruc, elo, não sei o que lá. Tipo, tem vários encantamentozinhos verdes, várias coisas do verde. Quando você faz uma criatura com poder X ou Y ou Z, você compra uma carta, sabe? Tem muita opção. E aí é encantamento. E aí tem sinergia com deck. Tô curioso pra ver esses encantamentos que vêm aí na frente, tá? Sorte grande, né? Descarta uma carta, compra duas e cria dois tesouros. Ok, tem sinergia com deck, eu gosto dessa carta. E ato blasfemo, remoçãozinha global, boladona também, ótima. Vamos pros ativos. Bom, gostei. Tirando o harmonizar, cara, eu acho que a base desse deck aqui de mágica tá padrãozona, assim. Não tem necessidade de trocar nada. Talvez inserir coisas melhores, de repente, dependendo da quantidade de coisas que você quer ter e tal, dá pra dar uma melhorada. Mas, nisso aqui, pelo menos, tá bem legal, tá? Anel Solar, rampzinho. Pedra Feló, rampzinho. Vamos contar. Pedra da mente rampzinho, receptáculo. Ó, se tem um receptáculo do pensamento que diz que você não tem máximo de mão, que você pode ter quantas cartas que você tem na mão, provavelmente é um deck que compra muita carta, tá? Sinete Arcano, 5. Sinete Gru, 6. Talismã do Impulso, 7. Arquivo do Hedro, 8. 8? 9 com Dinamo Tram. 10 com Lotus Engalanada. Mano, é isso? 10 pedras de mana. Esse é um dos decks com mais pedra de mana que eu vi nos últimos tempos. 10 pedras de mana. Deixa eu só dar um. 38 terrenos e 10 pedras de mana. Eu tiraria o explorar, tá? Eu tiraria o explorar, botaria alguma coisa melhor. Mas, 38 terrenos é um número ok. Eu normalmente gosto de jogar entre 36 e 38 por padrão, tá? Dependendo do deck, a gente sobe mais, né? Se não precisarmos de muito tempo, se for a curva baixa, 36 ali. Não jogo com menos. Eu acho que jogar com menos é loucura. Mas, pô, 10 pedras de mana é bastante coisa, tá? Eu normalmente, quando quero rampar muito em decks que não tem verde, eu coloco 12 pedras de mana. Então, tá bastante... Tá bom, tá bom. A gente vai ter Carroagem de Ézica. Custo 4, 4, 4. Tipo lá, 4. Quando dentro do campo de batalha, você cria 2 fichas. E toda vez que ela ataca, você cria uma ficha que seja uma cópia da ficha alvo que você controla. Então, é interessante porque me parece que esse deck vai rodar com ficha, tá? Vai ter alguma sinergia com ficha. Estoque do Contrabonista custo 6. Ele é um artefato, então ele vira um bicho 4, 4. Os terrenos que você controla tem, vira, cria um tesouro. Absurdo, porque no passe você, pum, vira 8 terrenos, cria 8 tesouros. Na volta você tem 8 bichos 4, 4 batendo. Absurdo, absurdo. Espinha dorsal de Issa custo 7. Quando dentro do campo de batalha, destrói uma permanente alvo. Quando ele for colocar o cemitério e vindo de campo de batalha, devolva-a pra sua mão. Interessante. Custo 7, pesado. E tem isso aqui que é nova, né? Custo 7, 4, 4. Ganha mais ou mais um pra cada hamster que você controla. Pra cada hamster. E a chaque fois que la hamster surre to launch ataca. Toda vez que essa parada ataca, você cria 3 fichas de criatura 1 barra 1 rogue hamster. Ele fez X, blessures, não importa o que ele se blê, X é o nome, é o nome de hamster que você controla. Ah, tá. E aí ele causa X de dano a qualquer alvo. Será que é qualquer alvo ou qualquer jogador alvo? Qualquer alvo ou qualquer jogador alvo, sendo X o número de hamsters que você controla. Parece legal também. Aí, ó, encantamentos 13. Vamos lá. Temos 14 artefatos e 13 encantamentos. Então, com o nosso comandante em tese aí, a gente vai ter 27 criaturas a mais. Em tese, tá? Então a gente vai ter levante e garruque. Se você possui uma criatura de poder 4 ou mais, compra uma carta. As criaturas que você controla tem trampo, tem atropelar. E toda vez que uma criatura de poder 4 ou mais entra no seu campo de batalha, compra uma carta. Talento do alquimista. Carta nova, custa 4, né? Você cria um tesouro quando entra em campo de batalha. Paga 2. Os tesouros que você controla tem. Vira, sacrifica, satisfata e adiciona 2 manas de uma cor. É, Deus deve ser 2. 2. 2. 2. Não é Deus, né? Eu vou falar Deus porque eu sou brasileiro. Paga 5, vai ao nível 3. E toda vez que você lançar uma sorte, cara. A chaque fois que eu vou lançar uma sorte. Ah, mano. Aí é muito doido. Aí é muito texto em francês. Aí deixa pra lá. Greater Good. Sacrifica uma criatura contra uma quantidade de carta igual ao poder da criatura sacrificada. Depois descarte 3 cards. Pô, descartar 3 cartas é triste. Mas é isso. Greater Good. Caimena descoberta. Toda vez que a criatura de campeonato sobre o seu controle, ela explora. Não gosto desse encantamento, tá? Eu gostaria de testá-lo. Ver o quanto que isso é legal no deck. Mas eu não gosto desse encantamento. Se é composto avançado. Você escolhe cães ou dragões. Quando entra. E aí, se for cães. Esse no caso do topo, você pode jogar até o final. Se for dragões, talvez com a criatura que você controla. Desde o campo de batalha. Causou de dar qualquer alvo. Também não gosto desse encantamento. Acho bem fraco. Dois encantamentos que eu acho meio... Chuva de riqueza, que é absurdo. Nossa, mano. Isso aqui barateou muito. Isso aqui tava muito caro quando foi lançado a primeira vez. Custa 5. Entre o campeonato da criatura dos tesouros. A primeira mágica que você conjura cada turno de um tesouro tem cascata. Eu gosto. Aí, isso aqui eu gosto. Crescimento antinatural. No início de cada combate, dobra o poder e resistência de cada criatura que você controla. Pô, isso aqui é absurdo também. Nesse deck. Você vai ficar com os bichos 8x8 batendo. Investida de amox. Criaturas atacantes que você controla tem golpe duplo. Aí, thickets. Thickest in the thickets, tá? Custa 5. Quando... Aí também, também, mano. É isso. Também, cara. Fiquei curioso pra saber que tipo de carta é essa. Me parece que é uma carta boa. É isso. Tem um esquino e um guaxinim levantando peso. Os caras tão brabo. É isso. Violência gratuita. É um maravilhoso nome de carta. Custa 5 se uma criatura que você controla for causando de mão permanente. Em vez disso, causa o dobro. É. Interessante. 12 reais. Invocação. Toda vez que você conjura a mágica da sua mão, revela x do topo do Grimório. Onde x é o valor de mana. Você pode conjurar uma mágica com valor x ou menos entre as cartas reveladas. Sem pagar o custo de mana. Coloca o resto do Grimório. Bacaníssima. Custa 6. Recompensa primordial. Toda vez que você conjura a mágica de criatura que é uma besta. Toda vez que você conjura a mágica não de criatura, coloca 3 marcadores na criatura alvo que você controla. Toda vez que um terreno tem que aprimorar a sua pessoa quando você ganha 3 vidas. Caraca, absurda essa carta. Absurda essa carta. Gostei. E surto, né? Quando entra uma criatura, causa dano igual ao poder a qualquer alvo. Também muito boa. Adoro o surto da tempestade bélica. Cara, é isso. Daqui, tirando as cartas que estão em francês que eu não sei o que fazem. Mas assim, pouca coisa também que, mano, eu tiraria, sabe? Novamente, o bem maior é uma carta boa. Mas também pode, de repente, pensar em alguma coisa melhor, tá? Mas é uma carta boa. Caminho da descoberta eu já trocaria. Cerco também já trocaria. Pensaria em outras coisas, tá? Mas me parece uma base boa. E de terrenos, cara? Tamo aí com 18 terrenos básicos, tá? Pra um deck pré-montado, é ok. De 38 ter 18, a gente tem 20 não básicos. E aí, dos 20 não básicos, a gente vê que não tem nada, assim, de muito destaque, né? Tem vários terrenos que tem cycling, que é muito bom. Terrenos que tem duplo tipo, aí você pode buscar, né? Dependendo do que você... Mas assim, básico do básico do básico. Ponte Musgomoto é bem... Musgomosto é bem bom, né? Bem bom esse aqui, eu gosto. Esse aqui, o Rei de Ravine, pra virar bicho, também é interessante. E aí tem a Torre do Relicário, então esse deck deve propor comprar muita carta. E o Terramorphic Expense, Terras em Desenvolvimento, né? Pra você fazer os triggers aí de entrar em campo de batalha. Cara, é um deck que eu tô muito curioso pra ver. Aqui, ó. Eu falei sem ter visto isso aqui, agora comprovei, tá? Historic... 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 On Review Le Deck Magique Arme Anime de Blumbrum. É aqui, ó. Tá aí em francês, né? Então foi uma página em francês. Um canal em francês que acabou de revelar. Olha que beleza, hein? Canal em francês que revelou. Não conhecia. Eu vou até dar uma olhada depois no YouTube pra... Pra seguir eles, ver qual que é. Se é um canal de Magic mesmo e tal. E obviamente apoiar, porque não importa... Eu tenho essa, galera. Não importa se o canal em francês, em inglês, em japonês... Cara, se é Magic, se tá propondo trazer um conteúdo legal pra comunidade. Se me parecem pessoas legais, cara, eu sigo ou dou apoio. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Então você que tá assistindo aí agora também... Cara, é isso. O mínimo que você pode fazer é dar um apoio pra comunidade de produtores de conteúdo de Magic aqui no Brasil. Que é uma comunidade que, cara, é isso, né? Faz tudo, muita coisa por muito amor. Porque, né? O apoio, o suporte, principalmente da Wizard nesse momento, ele é basicamente zero. Então você que pode dar um like, deixar um comentário. Se inscrever no canal se não for inscrito ou inscrita. Ou se já for inscrito ou inscrita. Compartilhar o vídeo com outras pessoas. Pedir pra amigos, amigas se inscreverem também. Cara, isso é o suporte que uma verdadeira comunidade dá a ela própria, né? E aí a gente trazendo cada vez mais pra nossa comunidade. Então, é isso. Eu gostei do deck. Eu, assim... Eu não tinha muita expectativa. Eu não tenho muita expectativa pra esses decks. Inclusive, eu fiquei curioso porque todos os decks vão vir um Planeswalker transformados num bichinho, né? Da coleção, porque eles entram em Bloomborough e viram esses bichinhos. Só que o Don Rui aqui, a gente tá com ele com a versão antiga. Fiquei muito curioso pra saber como é que vai ser a versão nova. Eu devo trazer um vídeo aqui mais pra frente, analisando, né? Cada carta desse universo reimaginado, tá? Tanto os Planeswalkers quanto as outras cartas normais. Eu tenho uma crítica muito grande a fazer. Por isso que eu tô pensando em trazer esse vídeo. E provavelmente, talvez, pra semana aí eu traga. Lembrando que outro conteúdo que eu vou trazer pra semana é o guia de pré-release. Então, se você for jogar o pré-release de Bloomborough, não esquece de ficar ligado essa semana. Então, assim que eu puder, talvez, entre segunda e quarta-feira, eu vou trazer aqui no canal o guia de pré-release pra vocês, beleza? Então, fiquem ligados, né? Não percam. Ativa o sininho, se vocês não tem o sininho ativado aí. E eu vou dar uma nota 8, 7,5. Talvez uma nota 8 seja muito alta. Eu vou dar uma nota 7,5 pra esse deck. Eu gostei bastante da proposta do Comandante. Fiquei curioso. Eu não sou fã de Gru. É a combinação de cor que eu menos gosto do Magic. Mas eu adoraria testar porque me parece ser uma mecânica interessantíssima. E, assim, poder de reprint, eu não achei grande coisa, não. Ah, apesar de ter esse cara de 84 reais. É uma carta que não me enche os olhos, assim, pra ser honesto. Nunca vi ninguém usando essa carta, pra ser muito sincero. Nem lembrava que essa carta existia. Mas é um deck interessante. Eu tô curioso pra saber as cartinhas em francês, o que elas fazem. E é um deck que tem um espaço ali pra melhorias, com certeza, tá? Com certeza tem um espaço pra melhorias. Mas me parece que já é um deck muito bem montado na sua proposta já pré-call. Então, assim, se você gosta de Gru, gosta de Raccoons, né? Gosta aí de Guaxinins. Talvez esse seja um deck pra você pensar aí em adquirir pra sua coleção. Beleza? Lembrando que se você adquirir isso aqui na Liga Magic, já coloca o código PLANINALTA. Já dobra o valor da sua compra. Já ganha muitos cupons pra participar desse sorteio aí dos fichários da Central. Gente, por hoje é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Muito obrigado a você que deixou o like. Muito obrigado a você que comentou nesse canal. Muito obrigado a você que já é inscrito ou inscrita. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obviamente, amanhã saindo a próxima análise. E nos próximos dias são quatro decks. Então, vai sair as quatro análises, né? Faltam três, então. Depois desse aqui vai faltar mais três. E o guia do pré-realiza são aí os quatro conteúdos aí que eu me comprometo com você a trazer nos próximos dias. Beleza? Ficando por aqui. Beijo, seu coração. Até a próxima. Falou, valeu.